Essa parte que ele faz a encenação no tribunal do júri, você sabe que a Glória entrou em contato comigo. Porque foi assim, ele fez a entrevista com o Marcelo Rezende em 2012. Lembro. Eu fiz essa análise do Marcelo Rezende em 2012 em 2016. E quando eu faço a análise, mas foi assim, eu coloquei poucas horas, eu recebo um e-mail da Glória. Na realidade, ela entrou em contato pelo Facebook pedindo, me dá um e-mail. Falei, pronto, vou ser processado. Aí eu dei um e-mail, ela mandou um e-mail desse tamanho, mandando o processo. Não, o processo. Esclarecendo os fatos. Ela mandou foto, mandou depoimento, perícia, um monte de coisa. E eu não estava entendendo nada, mas foi assim, mandou um monte de coisa. Aí eu falei assim, Glória, você é mãe. Se você quer que eu tire a análise, eu tiro agora. Ela falou, não, é o contrário. Eu queria que você estivesse lá no tribunal do júri. Porque o que você está materializando aqui, que eu fiz a análise da linguagem silenciosa, a gente viu lá, só que a gente não conseguiu traduzir em palavras. Porque ele fez um psicogeográfico. Ele se colocava na cena. Então, assim, quando ele conta, ele conta assim, não, naquele dia eu fui no shopping, aí não sei o quê, a Paula estava no carro e blá, blá, blá. Fomos em onde? Deixei a Paula não sei o quê. Aí quando vai para aquela cena que eu acho que até hoje ninguém... Ele desvinha, ele deriva. Ele chega e fala assim, não, aí eu estava aqui, aí ela entrou por aqui, eu dei uma gravata, ela tropeça, aí eu digo, não! Aí a Paula fala, eu vejo um lampejar de uma vaca e não sei o quê. Eu falei, meu Deus, o que você fez? Eu falei, cara, esse cara está atuando. Claro. E ele estava atuando na terceira pessoa, ou seja, ele se colocou dentro da cena, porque uma das características é para você não errar a mentira. Porque se você coloca dentro da cena, fica mais fácil para você lembrar o que você planejou. Aí ela falou, ele fez isso lá, Ricardo, ele fez isso lá, a Glória contando. Aí a gente trocou alguns e-mails e tal, e foi exatamente isso. O quanto que ficou, assim, patético. Só que se você pega uma pessoa que não tem um pouquinho de perspicaz, você fala, cara, isso é verdade, olha quantos detalhes. Ele está falando a verdade, olha quantos detalhes. Porque olha quantos detalhes. E quem mente bota muito detalhe para tentar fugir. Então começa, mas o que você estava fazendo? Não, aquele dia eu estava de roupa branca, né? E aí eu, não sei, troquei a roupa, porque aquele dia eu queria botar branco, depois eu troquei a roupa com camiseta preta. A pessoa vai enchendo de detalhes a cena para fugir do foco. Ele faz isso o tempo todo. E agora, né, depois de... Quando lançou, a mulher dele atual invadiu a minha live e falou assim, essa mulher escreveu um livro e ficou milionária, escuta do meu marido. Não, é mega, né? Porque querer dizer que eu fiz mentes perigosas em homenagem ao marido dela está louco, né? Tipo assim, ali tem Suzane, tem Nardone, tem tudo, entendeu? Tem o Roger Abdelmacy, tem tudo, de A a Z. E aí... Só gente boa, hein, Bia? É só gente boa, né? O que eu vou fazer, né? Mas todo mundo julgado, tá? Porque senão, aí dá o processo, né? Julgado, condenado, bonitinho, daí você pode falar e tal. Aí eu posso, porque aí não estou mais influindo naquilo. Essa esposa é a dele, Bia. Você acha que... Atual? É, essa que entrou na... Eu falo só um termo técnico, mas a gente... Você acha que ela pode estar no Folide? Tipo assim, ela compra a psicose do... O transtorno do marido? Folidei o seguinte... Obrigado. Traduzindo. Porque a pessoa não é doente, não tem os transtornos, mas por ela ter, às vezes, uma mente mais recessiva, mais... Mais influenciável. É, mais influenciável. Ela começa a pegar os padrões do cara que é... Ou da pessoa que é doente. O que você acha? Olha, eu acho que como um bom psicopata, ele é extremamente manipulador, é extremamente... Um psicopata não entra na tua vida sem antes de ter estudado. Boa. Lembre-se que é 100% razão, zero emoção. Então, ele, quando vai entrar na tua vida, ele já estudou tudo. E pode ser mulher também. Então, ele vai falar o que o outro quer ouvir, a música predileta, você vai ficar assim, gente, achei minha alma gêmea. Eu tenho maior medo disso. E aí, eu acho que ele entrou na vida dela também dessa forma, convivendo numa religião, numa determinada igreja, que era um grupo feijado. Então, eu acho que ela é aquele tipo de mulher que acredita mesmo. Entendi. Acredita que ele está totalmente regenerado. Eu acho que acredita. E aí, num primeiro momento, assim que saiu a série, ele vai para a rede social, né? Ele vai lá dizer assim, ah, porque eu queria falar, que eu tenho uma coisa para dizer. Ele sempre tem uma coisa para dizer. Quando ele foi no programa do Ratinho, ele ficou duas horas para dizer. E aí o Ratinho falou, então diga. Não, mas é que eu não sei o quê, porque as pessoas... Ele vai botando gente, um diretor de filme, não sei aonde, ele vai criando uma lenha que nada dá em nada. E aí, ele tinha mais coisa para dizer e achou um absurdo ele não ter sido entrevistado no documentário. E aí, teve alguém da Folha de São Paulo dizendo que achou que realmente fosse um erro. Eu falei, gente, as pessoas estão perturbadas. porque esse não é um documentário de um crime que não foi julgado. Aquilo já foi julgado. Isso foi feito para restabelecer a imagem da Dani. Porque até hoje ele inventou tanta história que tem gente que fala, não, mas ela teve um caso com ele. Ela teve não sei o quê. Não teve nada. Eu jurava que ela teve um caso com ele. Mas você e a galera do Flamengo e do Corinthians. Então, isso foi para restabelecer uma verdade que está nos altos. Está lá as testemunhas, tudo, tudo, tudo. E aí, ele querendo dar a versão dele. Não tem versão. Onde já se viu isso? Aí, você vê com aquela arrogância. Ele falando, não, me chamaram para falar. Mas ninguém chamou nada. Ele tem a necessidade de falar. E aí, o que aconteceu? A coisa foi tomando uma repercussão grande. Hoje, já é o mais visto na América Latina, da HBO. E ultrapassando. Está na HBO. HBO Max. Não assistirei. Trava o sucesso que é até porque é num streaming fechado. Não é aberto. E a coisa estourou a ponto de estar sendo vendido em camelô. Eita! Lá no Rio. Na Uruguaiana. A última vez que isso aconteceu, gente, chamou... Saudades da Urugua. Eu chamava de fonte quando eu era moleque. E aí, a última vez que aconteceu isso foi tropa de elite. É verdade. Caraca! Então, assim, quando eu vi, tipo assim, saiu no wall, quebra a bolha da elite e está sendo vendido, eu falei, gente, chegou no povo. Chegou ali, né? A verdade. O que aconteceu? Ele, depois de falar isso, veio uma avalanche de gente. Ele foi e gravou, uma semana depois, um depoimento dizendo, pedindo perdão. Que foi uma pressão da igreja, né? Eu fiz análise disso aí. Que não tem um sentimento de arrependimento. Dá para ver que um cara é psicopata fazendo essas análises, cara. Muitos indícios. Muitos indícios. Você consegue ver. Você consegue ver muitos traços. Eu descobri um método que me faz faturar alto todos os meses, mesmo sem precisar aparecer. Dá uma olhada aqui, ó. Mais de 10 mil todos os meses. 18 mil em apenas um mês. E depois de muito tempo, eu decidi revelar esse segredo. Eu quero que você, assim como eu, descubra como faturar muito com o canal de cortes. Começando com o que tem daí da sua casa. Clique no link abaixo e vem. Estou te esperando para revelar esse segredo.